ChuaZero! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ChuaCast. Você sabe que toda quinta-feira a gente traz alguém aqui, ou a gente traz alguém aqui, ou a gente conversa sobre o mundo da bola laranja e de todos os outros esportes. Então já peço encarecidamente pra você curtir, comentar, dar seu like e seguir também o canal Chua, as redes sociais do canal Chua. Cola na playlist que tem aí, tem mais de 50 entrevistas de gente muito incrível e assim, pessoas muito interessantes e capacitadas, tem várias sofocas, tem várias histórias interessantes e engraçadas. Vai lá e se divirta! Peço também pra você seguir as nossas redes sociais, Guilherme! Tamo bonito lá, hein? Guilherme, hoje você se comporte porque hoje o chefe tá aqui, hein? É, então pronto. Tô com muita calma, hoje é um programa mais sério. Então tudo bem. Chega as redes sociais e também as redes sociais da Live Esports. A produtora que faz tudo isso acontecer, eles não falam só sobre basquete, eles falam sobre vários outros esportes. Cola lá nas redes sociais deles pra vocês saberem todos os produtos que eles tão lançando, todos os podcasts, todos os vídeos, todas as opções, que a gente vai entender melhor como que funciona a Live Esports hoje, né? Hoje vai ser, hoje vai ser. Então tá bom. Quem mais, Guilherme? Temos que agradecer também, agradecer não. Não. Falar, pelo amor de Deus. Agradecer também. Agradecer também, mas falar da KTO, KTO.com tá aparecendo aí na sua tela agora, o QR Code. Então pega seu celular, aponta com a câmera pra cá, que já vai te mandar lá pro cadastro. Então faz o seu cadastro e no primeiro depósito coloca o código GIOVA que você vai ter um bônus de 20% nesse primeiro depósito, né? Então vai lá e você pode se divertir, brincar, pra dar um pouquinho mais de emoção a hora que você for assistir o seu time favorito, seu jogador favorito, você pode fazer sua apostinha lá, que você acha que o Lebron James vai fazer mais de 26 pontos, mais de 10 rebotes, ou então o Yoke vai fazer mais um triplo-duplo, é só você ir lá na KTO e fazer a sua fezinha. Lembrando, com responsabilidade, é pra você se divertir, tá? Não vai pensar que você vai fazer uma vida com isso aí, que não é isso, a ideia não é isso não, é pra você. Mas se você ganhar um milhão de reais, quem sabe? Aí você paga um percentual pra nós aqui também, tá bom? Bom, então é isso, KTO aponto com o nosso parceiro aqui. Guilherme, apresenta o nosso convidado barra-chefe. Convidado barra-chefe, mas que é um convidado especial, porque assim, primeiro que dentro do jornalismo e do jornalismo esportivo, é um ícone, um grande nome, cobriu cinco Olimpíadas, três Copas do Mundo, gente, é muita coisa. E hoje ele é o CEO de cinco Copas do Mundo, cinco Copas do Mundo, cinco Copas, seis Olimpíadas. O Guilherme fez o dever de casa. Meu Deus do céu, eu fiz o dever de casa errado e é assim que eu gosto, porque eu fui corrigido no ato. Jornalismo, sério, é assim. É, então, já bem que eu não sou jornalista, isso que é bom. João Palomino, obrigado por aceitar o nosso convite, por vir falar com a gente. O João, que é CEO da Lula. Eu fico todo constrangido. Não é constrangido, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu sou caipira, que nem você. Eu sou de Perscaba, mas eu sou caipira. Você é de onde? Eu sou nascido em Fernandópolis, que é bem norte do estado, bem norte. Já fui jogar em Fernandópolis. Jales tinha um time muito bom, minha mãe fez faculdade em Jales. Jales teve um time maço de Zé Boquinha. Zé Boquinha, era o técnico. Seu tio jogou lá, o Mauri? O Mauri jogou lá. O Mauri jogou lá, é verdade. O Mauri jogou lá. E Jales faz parte da grande Fernandópolis. Botuporanga também faz parte da grande Fernandópolis. Entendi. Mas eu cresci mesmo em Itacoaritinga, que é perto de Araraquara. Que eu tenho uma relação emocional com as duas cidades. Mas aí foi bem novinha. Foi com nove anos, dez anos. Ah, entendi. Pra Itacoaritinga. Meu pai sofreu um acidente muito grave em Fernandópolis. Aí disseram, olha, não tem jeito, vai morrer do lado da família. Mudou pra Itacoaritinga, que a família dele era de lá. Ele teria mais apoio da família. Mas isso foi em 75. Depois ele morreu em 2011. Nossa, que bom. Fico feliz. Que grosso. Mas o Rui não quer. Não quer pra lá. Vixe do céu, entendi. Mas essa é... Eu adoro falar do interior, porque eu me identifico demais com o interior. Principalmente por causa do esporte. Principalmente por causa do basquete, por causa do vôlei, por causa do futebol. É muito forte lá, né? Sempre foi, né? Sempre foi. Sempre foi. Infelizmente, perdeu muito nos últimos anos. Não só no futebol. A gente tá falando de um país de monocultura esportiva, né? Mas jogos regionais já não são a mesma coisa. Jogos abertos já não são a mesma coisa. E a gente, pô, a cidade tinha 55 mil habitantes. Então, você juntava um grupo lá na escola e você praticava tudo. Você fazia tudo. É isso que é. E você competia em tudo. Então, você ia pros regionais, você ia descompromissado. Porque a gente nem tinha muita noção. Que meta? O que eu tenho que bater? Que não imagina. E ia lá e muitos se classificavam pra jogar os abertos. E a gente, com o time de basquete, conseguiu se classificar uma vez pros abertos. Ai, que legal. E com o vôlei também conseguiu se classificar. Então, você jogou basquete, vôlei, você fez de tudo. Eu sou atleta pato. O que é isso? O que é o atleta pato? O que é o atleta pato? Ele nada, ele corre, ele anda, ele voa, mas não faz nada direito. Ah, isso foi isso. Ele só tá lá vivendo a vida dele lindamente. Quer participar. Ele participa. Mas joguei muito basquete e vôlei em jogos regionais. Nunca fui um atleta, eu adorava futebol e tal, mas basquete era uma paixão. A gente já jogou com ginásio em Itacoaritinha lotado, ginásio pra 3 mil pessoas, lotado em jogos regionais ali. Isso era muito legal. E eu, na minha época, era pivô. Mas você tem altura pra pivô? Pra época. É, mas hoje em dia, pivô, agora tem que ter 2,25. Eu tenho 1,89, dependendo do sapato, 1,90. Tá ótimo. É como se você joga descalço ou com um tênis? Tênis. Então é com tênis. Então é com tênis. Então é com tênis. 1,91. E a gente tinha um time massa. Eu não era titular do time. Mas tinha umas figuras, assim, da cidade ali, que jogavam muito. E tinha um técnico chamado Patti, que era também o preparador físico do clube local, lá do time local, que é o Itacoaritinga, que ele era o técnico e jogava também. Então tem um cara que jogou em Franca, jogou em Itacoaritinha, jogou na Itália também, chamado Ivan. Ivan Mantovani. Mantovani. Ivan Mantovani, muito alto, muito grande, bom jogador, mas ficou por aí. Mas chegou a ter uma experiência na Itália também. Ai, que legal. E você... Aí já vamos começar um pouquinho nessa história. Deixa eu só te interromper. A Gabi falou que vai ser uma conversa séria, mas eu preciso contar essa. Você que manda. Não, não, deixa eu dentro. Você manda. Eu não mando nada. Aliás, eu adoro não mandar nada. É delícia, né? Eu adoro não mandar. Para quem não conhece a Live Sports, nós estamos num dos estúdios, né? Um B C 24, né? Aí tem o 1A 74 C, que é o outro estúdio. Você vai explicar para a gente. Do nosso complexo de dois estúdios. Uau! Do nosso complexo de dois estúdios. E a nossa sala de administração, onde fica o pessoal da administração, é colado aqui no estúdio. Então, eu não preciso ver a escala quando está gravando o chua. Eu só fico ouvindo a Gabi rir. O que a gente falou um dia? Onde alguém falou? A gente já sabe o que... Eu falei, gente, mas está meio errado esse sistema de som aqui. O chua está gravando. O chua está gravando. A Gabi está aí. Mas eu gostei disso aqui. Eu não sei qual é a conversa, mas que ela está boa. Ela está boa, gente. Dá muita risada aqui, gente. Mas é uma conversa descontraída, né? De contar a história das pessoas. E aí já aproveitar e já te perguntar. Você vai para o jornalismo. Primeiro porque o jornalismo. E se você já queria ir para o jornalismo esportivo por causa dessa vivência. Aconteceu muito cedo na minha vida. Com 13 anos, na Copa do Mundo de 78. Eu escrevi num caderno. Eu fiz o relato de todos os jogos num caderno. Infelizmente, esse caderno se perdeu. Infelizmente, ele se perdeu. Mas escrevi mesmo sobre os jogos. Ficha técnica e tudo mais. E ali eu fiz por um prazer. Aí eu descobri. É legal isso aqui. Aí eu comecei a me interessar mais por redação, por livros e tudo mais. E o Taquaritinga, na época, o time da cidade, jogava na terceira divisão. E eu falei, meu pai é amigo do dono do jornal. Conversou com o dono do jornal, Hamilton Roberto Aiello. Ele falou, não, traz o menino aí. Ele fica uns dias aqui. Aí eu fui. Você tinha 13 anos. Nessa época eu já tinha 14 anos. E eu escrevi lá o primeiro treino. Aí depois, no outro dia, eu escrevi sobre alguma coisa, sobre outra coisa. Isso eu tenho ainda. Tenho os cadernos. Você jura? Que maravilhoso. Primeira reportagem minha que saiu foi no dia 5 de maio de 1980. É que hoje em dia não pode fazer essas coisas. E aí o próprio dono do jornal falou, não, pô. Fica aí, vou te pagar um salário e você vai ficar. E aí eu sempre querendo ser atleta. Sempre quis ser atleta. Qualquer que fosse a modalidade. Especialmente futebol, que eu gostava mais. Mas como eu disse. Você é o atleta pá. Eu costumo dizer que a bola e eu, nós não temos uma relação muito amistosa. Eu me defendia. Mas não, para o alto rendimento é outra história, outra coisa. E aí foi natural eu ir para Campinas para fazer jornalismo. Ah, foi em Campinas. Foi em Campinas. Para Campinas para fazer jornalismo. E aí eu tive uma interrupção. Porque eu tive uma experiência em narração antes dos 17 anos. Nossa. Gente, como? É outra época. Porque lá em Itacoaritinga tinha um médico. Aliás, foi brutalmente assassinado. Doutor... Eu vou lembrar o nome dele. O Ed? Estão me falando aqui. A voz da consciência falou. Como é que é o nome do médico? Fue. 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 Fue de Simão. Fue de Simão. Fue de Simão. Fue de Simão, que ele gravava os jogos do Itacoaritinga numa câmera VHS. Era uma câmera e um microfone. O que é impressionante. Porque o que hoje fazem no interior de São Paulo... O jogo que você quiser assistir, você assiste a hora que você quiser. Ele já fazia naquela época. Ah, olha só. Ele gravava o jogo, depois exibia no Clube Imperial na cidade e ia todo mundo ver de novo o jogo. Que sensacional. É. Gente. É marketing, é tudo junto, né? Tudo junto. E chegou uma época a conseguir transmitir ao vivo, não sei como ele conseguiu, mas ele chegou a transmitir o jogo ao vivo pra cidade. Não ao... Vou explicar. Era um VT ao vivo. Tá. Ele pegava a fita, levava na antena de televisão, botava num videocassete e disparava. Não era do estádio. É, você sabe, agora você chega. Você sabe, agora ele sabe o que ele fazia. E aí eu narrei, cheguei a narrar alguns jogos, né? Narrei alguns jogos e adorei aquilo. E fiquei fascinado por aquilo. Só que aí logo depois eu fui pra Campinas pra estudar. Ele continuou lá, fazendo com o pessoal, inclusive, de Araraquara. Aí eu fui pra Campinas. Só que minha família é uma família muito simples, muito humilde. Tinha que trabalhar pra me sustentar, pra ajudar de alguma forma. E eu fui procurar emprego logo nos primeiros meses e consegui. O Diário do Povo, depois fui pra Rádio Princesa, Rádio Central. Fui pra Americana pra criar um jornal. Em Americana, eu disputei um campeonato de futsal. Espera, você jogava ainda? Jogava, nunca parei. Cruzava a cabeça, jogava, jornalismo, estudava. Joguei, não sei, a Americana é pertinho de Iacicaba. Não sei se o Gui conhece, mas tem uma imobiliária chamada Levi. Em Americana, eu joguei pra essa imobiliária. Como assim? Como, eu também não sei. Como eu tava no jornal, como eu tava no jornal, eu conhecia um ou outro e jogava pra PUC, jogava no time da PUC. Falei, pô, vem jogar aí e tal. E aí eu fui. E o cara dava uma grana ainda pra gente jogar. Imagina, eu estudante. Era a comida da semana. Maravilhoso. Então, eu já consegui. Só que, no esporte, o esporte pagava muito mal. No jornalismo. No jornalismo. O jornalismo esportivo pagava muito mal. E era assim, era o canto da redação. Entendi. Eram os caras que bebiam mais, que fumavam mais, que gritavam mais, que brigavam mais, que riam mais. O resto da redação era aquele silêncio. Aquele silêncio. Aquele parceria. Aquele sarcófago. Ali no jornalismo esportivo era diferente. E você falou, é lá que eu quero dar. É lá que eu quero dar. Só que pagava muito mal. Então, eu acabei... Acabou que eu... Você não quer vir aqui fazer uma matéria de cidades? Aí eu ia. Aí eu falei, não. Eu preciso trabalhar. E aí eu saí do jornalismo esportivo. Continuei tocando a minha vida na faculdade. Fui convidado pra ser repórter de rádio e apresentador de rádio, da Rádio Princesa. Que depois virou Jequitibá. Fui convidado pra ser palteiro na Metrópole, que era uma TV. Desculpa. É de palteiro. Hoje não existe mais palteiro. É o cara que fuça as matérias, prepara, faz a marcação, e o repórter vai lá e executa. Hoje é o repórter que faz tudo isso. E os repórteres... E eu acho certo. O cara tá integrado àquele assunto desde o começo. Mas eu acabei não fazendo nenhuma pauta, porque um repórter ficou doente, o Luiz Crescenzo, que é ainda um grande amigo, converso com ele até hoje. Ele é da Rádio Massa, lá de Campinas. Aí eu fui e fui pra rua pra fazer uma reportagem. E os caras falaram... Sabe que deu certo. Amanhã você vem aqui, que o Luiz ainda vai ficar uma semana fora, você vai trabalhar uma semana aí como repórter. E aí eu fiquei como repórter. E algumas matérias já vinham pra manchete em São Paulo. Matérias minhas. E aí, graças a Deus, chamou alguma atenção, fui convidado pra ir pra Brasília. Não era formado ainda. Nossa. Fui pra Brasília. Fui pra Brasília, fiquei um tempo lá. Isso é o quê? Em 1987. Mas não deu certo. Em Brasília não deu certo. No fim, a vaga que tinha lá não tinha mais. Abriu uma vaga em São Paulo. A Cristina Polli, que na época era chefe de redação aqui, me convidou pra vir pra cá. Eu vim e comecei a cobrir férias. Isso na manchete. Na manchete. E comecei a cobrir férias. E aí tem um caso interessante. Assim, você recebia o salário de quem você cobria a férias. Ah! Isso é maravilhoso! Então, maravilhoso. Porque, assim, as primeiras férias que eu cobri foram da Mônica Waldvogel. O time era espetacular. Tinha Heraldo Pereira. Eu amo a Mônica. Zé Donizete. Delis Ortiz. Florestan Fernandes. Era Mônica Puga. Era um time... Carlos Pozo. Nossa! Os times de repórteres com os quais eu trabalhei, tanto na manchete, na SPT, quanto na cultura, sempre foram referências. E aí eu recebi o salário que era reverente à Mônica Puga. Porque a Mônica já era uma repórter. Sim, sim. A Mônica Waldvogel. Waldvogel. No mês seguinte, eu fui cobrir férias. Aí eu vou me reservar o direito de não falar o nome. Tá bom. Porque era uma repórter, na época, iniciante. E eu recebi o salário da repórter iniciante. Já não foi tão legal, né? O primeiro salário que eu... Mas eu não sabia disso. O problema foi esse. Entendi. Aí eu recebi o primeiro cheque. Naquela época era cheque. Nossa senhora. O que? Eu me esbaldei. No segundo mês, eu recebi o cheque. Eu fui lá no arrago. Não, tá errado isso aqui. Não é esse valor. Não é esse valor. Isso aqui é um absurdo. Não tem. Não é esse valor. Não, é esse valor. Aí que me explicaram. Aí eu cobri férias de Ovidio Matos, Boni Capuga. Aí eu já me precavi. Nunca se sabe o que podia ser. Eu já me precavi. Quem que tinha entrado de férias? Eu fiquei cobrindo férias quatro ou cinco meses. Aí o Rodolfo Gamberini assumiu a direção e me contratou como repórter. Ali pra frente foi Manchete, TV Cultura, SBT, Voltei pra Cultura e ESPN em 95. Aí eu já tava meio cansado do dia a dia, cansado de reportagem. Eu já era repórter especial. Há uns dez anos já como política e economia em geral. Graças a Deus tinha um status legal. E aí eu fui convidado pra ir pra ESPN pra apresentar e... Não, mas eu queria narrar. Ah, você queria narrar. Não tem um... Não, não. A gente tem uns narradores aí que são muito bons. Eu falei, é, quem são? Tem uns caras, Milton Leite, Paulo Soares, Luiz Roberto Demúcio, Clédi Oliveira... O Clédi já tava. Já tava. O Clédi é sarcófago, meu irmão. E não pinto cabelo ainda. É. O Clédi é um sacana. Pois é, o Nivaldo Prieto, tava também na época. E eu tinha narrado com 17. Aí nessa época eu já tinha 30. Não, não, o narrador não precisa, não. Ah, então tá bom, mas... Mas você entrou lá pra fazer o quê? Pra apresentar. Só que assim, o que eles me ofereceram de salário, eu falei, gente, eu não posso sair da cultura. E aí eu vou ficar na cultura. E aqui, tudo bem? Cultura, tudo bem? Tudo bem. Aliás, Marco Nascimento, eu era o diretor, eu conversei com ele. Com um cara gentilíssimo comigo. Ele falou, não, vai fazendo lá. Não tem problema. Só não aparece. Então eu não podia aparecer. Falei, bom, então eu vou só gravar off. Off. Mas aí eu falei, bom, vou aparecer, vou fazer umas apresentações lá pra ver como é que fica, né? Aí, antes de estrear, antes de inaugurar a ESPN, quando eu tava meio certo que eu ia começar fazendo alguma coisa... É, porque, não, já tinha a ESPN no Brasil, só que era tudo produzido de lá, de fora. Sim, aí a ESPN Brasil surgiu em... Não, não, antes já tinha TVA Esportes, né? Sim. Que era feita aqui, tem gente da ESPN hoje, o Antero, o Paulo, que eram da TVA Esportes antes ainda, né? Mas não era ESPN ou era? Não, não, não era ESPN. Aí eu fui convidado, aí me chamaram, falaram, pô, você joga pingue-pongue? A pergunta foi essa. Ariston Maia me ligou. Eu falei, eu jogo. Você sabe as regras? Eu falei, mais ou menos. Eu falei, então, você pode narrar o Mundial da China ao vivo? Fazer voiceover, né? Eu falei, posso. Claro. Vou. Vou e fui. E foi o meu primeiro teste pra entrar no primeiro dia de ESPN. Aí eu narrei o Mundial da China, o Paulo Campos foi o produtor. Sozinho, sem comentarista? Não, com comentarista. Com comentarista. Faça a mínima ideia, porque é muito rápido o jogo, né? Com comentarista que faleceu. O Goiama, que era o grande, o Cláudio Cano. Sim. Cláudio Cano. Cláudio Cano, lembro de Cláudio Cano, sim. Ele faleceu em 1996, um pouco antes da Olimpíada de Atlanta, num acidente de moto, indo providenciar os documentos pra passaportes, alguma coisa assim. Pra viajar. Pra viajar. Então, o Cláudio Cano, ele participou como comentarista da minha primeira, que infelizmente também se perdeu. Que deslutei. Nunca achei isso de novo. E dali pra frente foi legal, até que eles me propuseram ficar só na ESPN, eu fiquei só na ESPN. Fiquei na ESPN até, como narradora apresentadora, aí vieram as Copas do Mundo, Olimpíadas, UEFA Champions League, muito basquete, muito basquete. Eu não hesito em dizer que a ESPN foi responsável pelo fortalecimento do basquete paulista, principalmente. Sim. Num primeiro momento. Paulista, principalmente, pelo tipo de cobertura que fez. Né? E com... Com a coordenação do Luciano Silva, que tá com a gente aqui. O Luciano era o grande produtor de basquete na época, era o grande produtor daquele, daquela cobertura. Então, era inimaginável você pensar que você ficava no ar meia hora num programa à tarde de um jogo que ia acontecer três dias depois. A gente fazia isso nos playoffs. Sim. Né? E aí você tinha o Niara, você tinha o Ouru, você tinha o Coque. O Tietê, a Mogi. Franca, né? Franca. Franca é eterno, né? Franca é outro sarcófago. Franca, o que acontece com o Franca é um negócio impressionante. É impressionante. Franca é um... Não tem como você pensar no basquete e não pensar em Franca ou vice-versa. A associação que a gente faz não é a calçado, é a basquete. Exatamente, exatamente. Apesar de ser a capital do calçado, mas é também a capital do basquete. E os grandes jogos que eu narrei e também as grandes brigas que eu narrei foram em Franca. Foram em Franca. Você lembra? Coque e Franca. Lembro. Teve uma briga com o Fabão. Fabão subindo na arquibancada. Subindo na arquibancada pra brigar. Você tava em louco. O torcedor tava em louco. Tava lá. O Zé Boquinha e eu. O Zé Boquinha. O Zé Boquinha. O Zé Boquinha. Eu imagino você fazer uma transmissão. Uma transmissão em Franca. Ele também era mal-humorado assim? Ele sempre foi mal-humorado? Eu adoro ele, gente. Uma transmissão em Franca com o Zé, que sempre foi como adversário de Franca. Você jura? Sobrava um xingamento pra você também? Porque ele tomava. Sobrava especialmente, assim, vou te dar um exemplo. O narrador, ele carrega na emoção. Sim. Pra que time eu torço? Eu torço pro Taquari Tinga. De coração. O time que me leva pra ver a internet, pra ver informação na internet, é o Taquari Tinga. Eu não tinha nenhuma ligação, nem com o Coque, nem com o Niara, nem com o Franca. Eu ia na emoção do jogo. Dependendo de quem ganhava, você era torcedor daquele time. É, claro. Já teve uma faixa contra o Vlamir e contra a minha pessoa. Em Franca, desculpe, em Franca não. Em Araraquara. Em Araraquara. Porque o Vlamir usou a seguinte expressão. O Coque hoje tá muito mais organizado do que o Niara. Olha isso. Olha isso. Por quê? Porque eram os playoffs, playoffs decisivos. O time tinha aberto 20 pontos, jogando em Ribeirão Preto. Tinha um time espetacular, com um técnico espetacular. Do outro lado, um meio discípulo do Lula. Né? É, que era o... O nome dele. Que também morreu, infelizmente. Também, infelizmente morreu. É Zé... Vou lembrar, vou lembrar. Depois a gente lembra. Que era um cara legal pra caramba também. Então, eram jogos... Tom Zé. Tom Zé. Eram jogos muito pegados, de muito contato, jogos muito físicos, de muita rivalidade. E a faixa era porque o Vlamir tinha dito que a Universidade Coque era muito mais organizada que a Uniara como instituição. Cara, isso tá dentro do... E aí ele aparece lá no... Aí nós aparecemos lá, e foi um negócio que foi impressionante, nós aparecemos um monte de vaia, e eu falei, Vlamir, acho que é pra nós. Eu acho que é pra nós, porque os negros estão metendo o dedo na nossa cara. E o Vlamir, assim, gente, né? Eu falei assim, eu vou apanhar aqui, mas ninguém vai... Bater nele, né? Não vai encostar nele. É, pelo amor de Deus. Possibilidade, né? E deu pra perceber que tinha ali um grupeiro, um grupinho e tal. Desce um segurança da Uniara, desce um segurança, sujeito dois por dois. Adoraria lembrar o nome dele pra reverenciá-lo. Chega pro Vlamir e pra mim, vocês dois, por favor, vocês podem vir aqui. Chegamos até a grade, falou assim, aqui não vai acontecer nada com vocês. Só por cima de mim. Virou pra cima, assim, tipo, pô, você conhece o gigantão lá. Sim, sim, sim. O nome gigantão não é à toa, né? Abarrotado, os meninos que estavam segurando a faixa, vem aqui, vem aqui, desce, vem aqui. Trouxe os moleques. Vinha chegar perto, assim, com a faixa. Enrola. Assim, na nossa frente. Enrola. Aí o moleque não sabia o que fazer, começou a enrolar. Começou a enrolar a faixa. Começou a enrolar a faixa. Ele falou assim, você sabe quem é esse aqui, apontando pro Flamengo? Você sabe quem é esse cara? Você sabe o que ele fez? Você sabe a história dele? O que ele representa, né? Você sabe o que ele representa? Você sabe o que é a vida dele? O que ele fez pelo basquete brasileiro? Você tem ideia do ser humano que ele é? Caramba. É, irmão, é, irmão, é, irmão. Ele não tem nem o que falar, meu irmão. Ele não tem nem o que falar. Então, eu não tenho dúvida que a ESPN, na época, foi grande responsável. Foi. E eu fiz jogos de cinco prorrogações. Qual? Eu fiz Franca e Araraquara, Franca e Ribeirão. E iam sempre, quase sempre em loco, né? Mogi, Franca, sempre em loco. Sempre em loco. Franca e Mogi. Mogi e Franca, na verdade. O jogo foi em Mogi. Em Mogi, o Lula, que tinha ido comentar, eu estava comentando o jogo na época, ou assistindo, não me lembro, porque ele alternava entre ser comentário da ESPN e técnico do Coque. Não, do Palmeiras, né? Porque depois, quando ele foi para o Coque, ele não comentou mais ou ele comentou ainda. Então, era Palmeiras. Então, era Palmeiras. Ele estava em São Paulo. Ele chegou e, com uma garrafa de Torei, falou, toma aí. Eu estava exaurido, eu estava quase desmaiando. Na quinta prorrogação. Caiu a pressão. Claro. Caiu a pressão. Nossa. Mas era... E assim, o futebol é aquela emoção, aquela ligação de moleque, né? Mas esporte, para narrador, é basquete. Você acha? Não, eu não tenho dúvida. Você jura? Eu não tenho dúvida. O melhor esporte para narrador é basquete. Tem um gol a cada ataque. É verdade. Tem um gol a cada ataque. Mas você também, você como narrador, você tem que também ter um pouquinho desse discernimento, né? Tipo, tudo bem, é sexta toda hora, mas você não pode narrar todas as sextas da mesma maneira. Não. Porque senão, o cara que está em casa, ele tem que tomar um calma. Não, não, não. Mas... Por isso que ter jogado basquete me ajudou tanto. Era isso que eu ia perguntar. Você acha que o narrador que passa, não que ele tem que ser profissional, mas que ele tem essa vivência da quadra, ajuda? Ou você fala, não precisa? Se ele só... Eu acho assim, no meu caso ajudou. Mas se você pegar Everaldo Marcos e Romulo Mendonça, dão uma bola de basquete para ele. Eu já vi, cara. Eu já vi. Você já viu. Você já viu. Aquilo lá não foi um horror. Não, mas ele era muito... Mas foi engraçado. Mas foi bom. Mas foi bom. Ele sempre assistiu. Ele sempre foi muito fã. Sim, sim. E assim, acima de tudo, os dois, aí eu dou um destaque grande para os dois, eles entendem a temperatura do jogo. Eu acho que eu entendia também a temperatura do jogo. Sim. Eu acho importante isso. A narração da bola de três, uma bola de três, durante o jogo, é de três. Bola de três, saiu para abrir, chutou de três, sexta de três, e toca o jogo. Agora, uma bola de três no estouro do cronômetro, numa virada de placar, num empate, numa bola de três em que, que é muito importante, pode ter 20 pontos de diferença, mas se a jogada é espetacular, você tem que seguir essa temperatura, você tem que ir nessa temperatura. Porque o cara em casa, ele sente essa temperatura também. Agora, você narrar qualquer bola de três, qualquer chuá, qualquer lance livre, como berrando, o cara em casa enche o saco. No futebol tem acontecido muito isso. O nego está berrando em arremesso lateral. Algumas transmissões viraram uma gritaria, mas que é ruim. Por causa do highlight, que hoje com as redes, com os vídeos que aparecem, a pessoa aparece mais gritando, narrando, do que efetivamente. Antigamente não tinha, era a TV e acabou. Mas ele não vai aparecer gritando no lateral, ele vai aparecer gritando numa bola na trave, num gol, num grande lance, numa jogada espetacular. Eu sempre vi a narração como um gráfico cardíaco. Vai subindo e descendo conforme a situação. Conforme a situação, você sobe um pouco o tom, conforme a situação, você baixa o tom. E guardando, evidentemente, a proteção do torcedor, do cara que está te assistindo, porque às vezes o jogo abre no basquete. O basquete é espetacular para narrar, mas se abriu muito... É um terror, né? Eu narrei jogo, Mangueira e Tijuca, Mangueira e Fluminense. Que delícia. No feminino, que a diferença era de 50 a 60 pontos. Não, não tem como. Era o time da Hortência, a Hortência montou um time espetacular num campeonato que era pobre. É. Infelizmente, o que acontece é isso, o grande problema é esse. O grande problema de... O basquete, o esporte quando é equilibrado, ele é sensacional. O futebol, ele fere a lógica. No tênis, é mais ou menos. O vôlei é muito difícil um time mais fraco, ganhado, mais forte. E o vôlei tem esse lado que acaba rápido, né? Porque se é muita diferença, você faz 3x0 rápido. Não, o basquete tem o tempo. Não adianta. O basquete, se você abrir os 40 pontos no primeiro tempo, nosso, o segundo tempo é torturador, né? Fazer a transmissão. E quem tá assistindo, pra todo mundo, é muito ruim. E aí, como é que você vai animar a pessoa a continuar te assistindo? Com informação. Contando a história das jogadoras, com a história do técnico, história do campeonato, história... Só que quando a diferença é grande, até as histórias acabam. Acabam, não deu o que fazer, né? Porque nada ajuda, né? Ô, João, você falou dessa importância da ESPN, principalmente pro Campeonato Paulista, pro basquete, em geral. Hoje, a gente vê, né? Você até citou a questão do monopólio do futebol que existe. Você acha que um pouco desse monopólio é responsabilidade das emissoras focarem muito só no futebol? Porque eu sei, a gente sabe que é o país do futebol, mas você não acha que tem um pouco dessa responsabilidade das emissoras também de tentar puxar os outros esportes um pouco mais também? Tudo é uma questão de produção. Não adianta, Guilherme. O dinheiro hoje é o mesmo e muito mais gente pra cortar esse bolo. Então não tem dinheiro pra produção. Eu vejo assim. Então, o futebol... Ainda o futebol tá conseguindo se manter com valores absurdos, porque nós vivemos, mesmo como eu disse, a monocultura do esporte. Hoje, infelizmente, é a monocultura do esporte. E a responsabilidade das outras federações, confederações, é de criar o seu próprio modelo, de criar o seu próprio negócio. E criando o seu próprio negócio, chegar naquele torcedor que é o cara que gosta, que acompanha, que vê. Por isso que a LiveSport surgiu, de uma certa forma. Sim. O conceito de surgimento da LiveSport foi olhar pro esporte de modo geral e, pela experiência que eu tive numa emissora, que ia focar cada vez mais em poucos esportes e muitos iam ficar pelo caminho. E assim foi com o Esporte TV, assim foi com a Fox, assim é... Agora tem a Enesport, que tá prometendo aí uma programação muito intensa de esporte olímpico, eu acho sensacional, porque eu sempre me considerei um narrador olímpico. Eu não sou narrador de futebol, sempre me considerei um narrador olímpico. Então, diante disso, eu acho que as federações, e elas estão fazendo isso, o COBE tá fazendo isso, o Comitê Olímpico Brasileiro tá fazendo isso, de cuidar dos seus próprios eventos e tratar os seus próprios eventos com o respeito que eles precisam ser tratados. E isso pode, de uma certa forma, reverter o caminho. Porque se as emissoras estão abrindo mão hoje de vários esportes, é porque elas não têm condições de bancar direito ou bancar produção. Mas se a produção for feita e vier embarcada com marcas que sustentem a própria produção... A produção você fala como, pra explicar pra galera, o que é uma produção? A produção é isso aqui, ó, é microfone, é câmera, é qualidade, é o GC, não é essa coisa de celular, tem muita gente que tá fazendo transmissão alternativa, existe muita possibilidade, a gente mesmo aqui faz transmissão muito modesta, com valor muito menor, exatamente pra conseguir aumentar o volume de produção de conteúdo, mas até a página 3, na página 4, o torcedor vai querer uma transmissão legal, porque a referência é a NBA. Cara, eu falo isso muito, muito aqui a gente sempre bate na chave. Não, a gente... Porque eu acho que como você trabalha com comunicação e agora com transmissão de imagem, e eu valorizo muito isso, porque assim, é muito... A gente tem um exemplo, o que é bom e ruim, né? A gente tem um exemplo da NBA que transmite, a gente vê a imagem sendo transmitida de um jogo da NBA pela ESPN, e aí corta e vai ver... E aí a imagem é completamente outra, parece que tem um filtro embaçado, assim, e é muito ruim. Eu falo pro Gui, a gente trouxe aqui um monte de gente falando, é muito ruim você ter uma imagem ruim, às vezes o jogo tá bom, mas você não consegue enxergar, você não consegue enxergar o número da camiseta dos jogadores, então eu acho que também é pensar no produto... Sim. É bem bonito pra mostrar também, entendeu? É que hoje é um desejo de transmitir tudo. É! Qual que... Por quê? Eu tenho uma opinião e eu quero saber a sua, porque a minha opinião, eu acho que é um erro. É que ele fala dele. Eu acho que é um erro tremendo, porque... Não, não, é... Não, porque assim, às vezes tem jogo que não vai dar audiência. E aí esse jogo que não dá audiência, se sai uma briga nesse jogo, aí todo mundo olha. Aí você chama uma audiência, uma audiência negativa. Você sabe o que é isso? É o ursinho do Rock no Gelo. Qual ursinho do Rock no Gelo? Assim... Ah, tá. Tá, entendi. O Rock. Achei que era um filme, eu me lembro. Não, o Rock. Aham. Sim! Tem 300 campeonatos ao longo do ano, ninguém olha pro Rock. Mas quando a torcida joga o ursinho de pelúcia no Gelo, todo mundo olha. Todo mundo olha, vira uma imagem maravilhosa. Só chama atenção ali. Isso. Pra nossa cultura. Pra eles é outra coisa. Pra eles tem... Sim. Tem uma importância inegável. Pra gente é outra coisa. E aí gasta-se um dinheiro tremendo pra um monte de transmissão. E aí é o que você falou, o dinheiro é limitado. Então você tem esse dinheiro pra fazer ou 10 transmissões ou 100 transmissões. Aí você vai ver a qualidade. Eu sou a favor de fazer muito menos, mas com a qualidade lá em cima, porque daí você atrai mais público. Eu fui convidado uma vez pra participar de algumas reuniões da antiga Liga... Liga... Nacional. Nacional. LNB, né? Liga Nacional de Bahia. LNB, não, Liga Nacional de Basquete é agora. Não, é essa de agora. Você tá falando da anterior. Liga... Que era do... Nossa Liga. Nossa Liga. Nossa Liga de Basquete. Nossa Liga de Basquete. LNB. Nossa Liga de Basquete. Que aí estavam todos os grandes nomes do basquete presentes na reunião. E eu fui lá pra falar exclusivamente e fui lá como o cara que ama o basquete, o cara que ama o esporte, o cara que aprendeu a admirar a Franca, por tudo que representa, Ribeirão na construção do time que teve, a Uniar o investimento que fez pra ter um time de basquete, Bauru, Mogi, eu olhava aquilo e falava, gente, tem um potencial aqui gigantesco. Esse é o momento de se ter uma liga, uma liga que valorize ainda mais, né? E aí tinha o Corinthians querendo entrar, né? E aí eu narrei jogo do Corinthians com o Oscar. O Oscar. O Corinthians é, mãe. Sim. O Corinthians é, mãe. Aliás, tem uma história do Zé Boquinha que eu preciso contar. Por favor. Por favor. Gostamos. Agora. Bom, aí eu fui participar da reunião. Qual é a sua opinião? O que você acha que deve fazer? Eu falei assim, ó. Estão querendo direito. Estão valor de direito. Esquece. Os emissores não vão pagar valores abusivos pra financiar o campeonato. Os times têm que ser financiados por marcas. Ponto um. Segundo ponto. Precisa ter um processo de expansão dessa marca. Um processo de construção do campeonato. Só que havia um imediatismo muito grande. Um desejo. Como é que eu vou montar meu time? E é legítimo. E é correto. Então, como é que eu vou bancar o meu time? Esse ano. Eu não estou pensando daqui a 10 anos. Mas eu falei, se for diferente disso, não tem muito o que a gente fazer. Mas a gente meio que conversou. Conversava muito com o Lula sobre isso. E eu falava assim, gente, se você tiver cinco emissoras, tem três emissoras a cabo. Emissoras de vez por assinatura. Você pega duas abertas. Uma educativa e uma TV aberta. Você tem cinco emissoras. Você dá um jogo exclusivo para cada uma dessas emissoras. Tá certo? E obriga essas emissoras, cada uma delas, e elas vão se entender entre elas, a fazerem uma cobertura jornalística de um segundo jogo. Então, você tem imagens de dez jogos. São vinte times. Você tinha imagem dos dez jogos. E aí, haveria um mecanismo em que as imagens desses dez jogos fossem trocadas em pool por todas as emissoras. Então, você poderia fazer um programa de basquete, um debate sobre o basquete, uns highlights. Você poderia criar o que você quisesse, porque você ia ter efetivamente imagens de dez jogos. E ia diluir esse custo entre todos. Exatamente. Então, cada uma ia ser responsável pela sua produção. E aí você construía uma carta obrigatória em que essa emissora teria que seguir. A gente fazia jogos de basquete com oito câmeras. Nós fizemos final de basquete com dezesseis câmeras, final de basquete no Rio de Janeiro com dezesseis câmeras. Tinha câmera para tudo quanto é lado. Então, a gente investia, a ESP investia verdadeiramente, tanto no basquete do Rio quanto no basquete de São Paulo. Só que aí morreu aonde? Exatamente no imediatismo, na necessidade. E aí chegou alguém que deu dinheiro para os direitos e acabou que teve dois anos, acho. Porque meio que é por um longo prazo. Eu tenho até hoje, inclusive, a súmula do primeiro jogo. Do Arnei. Do Arnei. Do Arnei, da nossa Liga. Olha só que legal. Eu pedi uma cópia da súmula do primeiro jogo. E qual que era o jogo? Era em Aimeira. Acho que era em Aimeira e Aracuara, alguma coisa assim. Acho que era em Aimeira e Aracuara. Mas e em relação a essa questão dessa qualidade que a gente está vendo hoje, de muitos jogos com uma qualidade mais ou menos? Então, não é porque é barato que tem que ser ruim. Eu acho que é um pouco de quem detém os direitos cobrar isso, das marcas cobrarem isso, dos próprios clubes cobrarem isso. Qual é o produto que nós estamos entregando? Entendendo, né? De novo, a Live Sport surgiu exatamente para fazer isso. Para proporcionar, por intermédio de plataformas diferenciadas, com transmissões mais modestas, mas de altíssima qualidade, que possam ser utilizadas por clubes e por federações e confederações. E a gente tem bons exemplos que já aconteceram aqui. Temos o exemplo no futsal, temos o exemplo com o Cruzeiro, com o Rale dos Sertões, na Fórmula E. Tem um sem número de exemplos aqui do que a gente consegue fazer trabalhando o orçamento de forma racional. E com o modo em boa. E com equipamentos. Porque aí entra a parte da participação do Nilson Fujizawa, que é o CEO da Lineup, que é quem fornece tudo aqui. O João, mas aí é uma pergunta técnica, né? Porque a gente vê alguns jogos hoje que a imagem está embaçada, a gente consegue ver quem é o jogador. Quando eu vejo o jogo de basquete, eu sei quem é o jogador, porque eu conheço os jogadores. Principalmente os jogos que vão para YouTube, internet. Essa qualidade, ela acaba sendo ruim por uma questão de equipamento ou por uma questão de transmissão do sinal? Tudo. Tudo ao mesmo tempo agora. Assim, cada uma vai ter sua característica. Por exemplo, diz o sistema hoje, as nossas câmeras aqui, por exemplo, que a gente está trabalhando, inclusive, de inovação tecnológica internamente. é para transmitir em 4K. Toda a nossa estrutura aqui, apesar de ser para streaming, e você vê a qualidade, e aqui é um ambiente controlado, mas você precisa replicar esse ambiente controlado de estúdio na quadra. Porque a quadra nada mais é do que um estúdio maior. E aí você fala, mas no estúdio não tem barulho, na quadra tem? Graças a Deus que tem barulho na quadra. De que não tiver barulho na quadra, então o esporte está morto. Então, eu vejo, tem partes de iluminação do ginásio, mas é muito mais do tipo de equipamento que você utiliza, da transmissão que você faz. Mas é possível, sim, você fazer uma transmissão de alta qualidade mesmo e para a internet. Então, porque a minha grande questão é essa, né? E um exemplo que a gente sempre dá, porque todo mundo fala, poxa, a NBA. Ah, mas a NBA tem muito dinheiro. É verdade, mas a NBA construiu 60 anos, 70 anos, essa imagem que a gente vê hoje. Mas você pega, por exemplo, o universitário americano, que o nível do basquete não é lá essas coisas. Ah, não, mas não tem jogador de universitário americano? Tem, mas assim, são 300 universidades, você tem 5 universidades que são boas, 10 universidades que são boas, o resto do nível é bem duvidoso. Só que a transmissão, ela é muito boa. Então, daí, a hora que você olha um jogo de universitário americano, você fala, nossa! Mas também tem uma coisa aqui. Primeiro que, as pessoas falam assim, não, vamos, o universitário brasileiro, vamos fazer um campeonato universitário brasileiro. E as federações universitárias... Eu não falo nem do universitário, eu falo de posição, né? Deixa eu dar um coice aqui, e aí eu falo do... Ah, tá. Porque assim, as pessoas querem fazer campeonato universitário no Brasil, e eu louvo a tentativa de se fazer isso, mas a grande verdade é que vocês viram as últimas imagens dos campeonatos que existem, de medicina, de veterinária, de jornalina, tal. O comportamento das pessoas nos campeonatos, isso denigra, isso arrebenta com o campeonato. Sim. Mesmo porque o cara que vai para a universidade, ele não é necessariamente um atleta. Aí começam as grandes diferenças. A cultura, né? O cara que vai para a universidade com bolsa atleta, ele é um cara que vai para o alto rendimento. Sim. É o cara que já se destacou na base. E por que ele se destacou na base? Porque qualquer colégio americano tem quadra, tem campo de futebol americano, tem vestiário decente, tem material de... Cara, os professores de educação física no Brasil, né? São guerreiros. São guerreiros. É tudo tocateado. São guerreiros, o material com os quais eles trabalham. E outra, o perigo muitas vezes que eles correm, dependendo de onde estão trabalhando, e não há nenhum preconceito aqui, são relatos que a gente ouve. Sim, sim, sim. Os caras têm receio de chamar a atenção de um menino, do pai ir entrar na quadra e pegar o cara pelo pescoço. Então, e professores de educação física deveriam... O esporte, gente, é um absurdo como no Brasil há uma negligência inexplicável e de como o esporte poderia transformar as pessoas e o país. Eu não tenho dúvida disso. O esporte transforma pessoas e transforma o país. Eu não virei atleta. Eu joguei tudo. Eu fiz tudo. Mas eu virei jornalista. Eu virei torcedor. Eu virei um cara interessado. Eu sou um consumidor do esporte. Nem isso se dá a oportunidade. Porque qual é a atividade da sociedade hoje que absorve todas as profissões? Me diga uma atividade que absorve todas, qualquer uma. Qualquer uma. Odontologia. Você é do dentista no esporte. Não é verdade. Precisa. Né? Audiovisual. Precisa. Audiovisual. Precisa. Filmaker. Editor. Advogado. Advogado. Administração. Psicólogo. Médico. Nós trouxemos aqui. Nutricionista. É. Física quântica. Precisa. 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 Se usa física quântica hoje no esporte. Inteligência artificial. Inteligência artificial. Esquece. Marketing. Precisa. Marketing. Então, nós estamos negligenciando a oportunidade dos jovens encontrarem, por intermédio do esporte, espaços em clubes, em federações, em confederações. Se o esporte fosse verdadeiramente fomentado no país, seria o maior, ou maior não, mas um dos maiores geradores de recursos para o próprio país. Né? Tanto recursos humanos como recursos financeiros. Mas esse negligenciamento é o mesmo negligenciamento que a gente vê na educação. Porque, na verdade, o esporte tem que estar ali com a educação, com saúde. É isso. Com infraestrutura. É isso que a gente está vivendo. Mas ficou muito séria com a educação. Eu queria voltar para a historinha do Zé Boca. Ah, é? Não vou melhorar, né? Não vou melhorar. A gente falou do Corinthians Émoe. Isso. Sim, sim, sim. Dois momentos marcantes do Corinthians, que eu estava in loco, in loco, com o Zé Boquinha. Com o Zé Boquinha. No ginásio do Corinthians, a briga das cadeiras. Lembra da briga das cadeiras? Liga Sul-Americana. Lembro. Foi contra o Atenas. Flor Melendez. Era o Atenas? Atenas. De Córdoba. De Córdoba. Isso. Não, não. Olimpia de Venado Tuerto. Ah, não. Atenas tem outra briga. Atenas, eu acho que a briga é com o Franca. Olha lá. E vocês falando que universitário, ninguém se comprou. Olha lá, vocês também treta. Olimpia de Venado Tuerto. O pau quebrou e foi a briga das cadeiras. E, pô, o Corinthians tinha um time que tinha a Duda, tinha o Zanon, o Oscar. O Gerson estava no time? O Gerson estava no time. O Robin Davis estava no time. O Robin Davis estava no time. Era um time massa. Um time espetacular. Espetacular. O Mauri. O Mauri estava no time, jogava junto com o Oscar. O Mauri, o que? É que o Mauri, né? É, pois é. Não, mas tem o Mauri. Não, tem o Amauri Passos. Amauri, é. Não, mas acho que o Mauri estava naquele time também. Então, pô, era um timaço. Caio, talvez. Caio Cassolato? Caio Cassolato. Não, Caio Pivô. Caio Pivô. Caio Pivô. Ai, eu vou esquecer o nome dele agora. Bom, eu estava nesse momento. Mas o momento espetacular do Zé Boquinha é o seguinte. Ele técnico do Corinthians. Ele era técnico do Corinthians. E o Corinthians foi jogar contra um time do Paraguai. E a situação era assim. Se o Corinthians vencesse por seis pontos... Acho que era mais um... Vou, vou... Os números são imprecisos, mas a história é essa. Se o Corinthians vencesse por seis pontos, ele era o primeiro do grupo. Estava garantido e aí decidiria sempre em casa. Se vencesse por cinco, era o segundo. E se perdesse por uma diferença, sei lá, de tantos pontos, ele corria o risco de ficar fora. Porque era tiro curto. Bom, beleza. Corinthians com o time do Paraguai. Você fala, vai ser de vinte, ginásio de Matão. O jogo foi em Matão. Não sei porquê também. O jogo foi em Matão. Marcelo, que é um cara que jogava basquete louco no time local, lá foi o comentarista com a gente. Meus pais foram assistir o jogo e estavam ali perto. Ai, meu Deus, a confusão. E o Zanon era armador. Então, o jogo estava seis pontos de vantagem para o Corinthians. Bom, ótimo. Posse de bola para o Corinthians. Zé Boquinha chama. Chama. Eu não sei que jogada que ele era, irmão, mas era mais ou menos assim. E bola vai sair daqui. Duda, Zanon. Sai aqui com o Gerson. Duda, Zanon, Paulinho. Tava, Paulinho. O Vilas Boas. Também. Vai receber, cara. E bola no time. Faltando vinte segundos. Acabou o jogo. Vai sofrer falta, alguma coisa, mas acabou o jogo. Acabou o jogo. Beleza. Sai a bola. Ele explicou ali qual ia ser jogada. Sai a bola no Zanon. No que sai a bola no Zanon, ele dá três passos e mete do meio da quadra. Pum, no aro, a bola sai pela lateral. O Zanon, percebendo o que tinha feito, foi para buscar essa bola. E fez a falta. E fez a falta. O Zé Boquinha estava em pé. A mesa ficava dentro da quadra. O Zé Boquinha em pé do meu lado. Do meu lado. Veio o Zanon. Do que ele veio, de onde ele estava, até chegar na frente do Zé Boquinha. Ele foi escutando. Ele foi o Zé Boquinha. Claro. Aí foi o Zé Bocão. Foi assim. Não faltou um palavrão para ele falar. Não faltou um palavrão. Deu um check em todos os outros. E o Zanon passa pelo Zé Boquinha para sentar no banco. Quando ele senta no banco, que o Zé Boquinha vira assim, ele dá de frente com quem? Com os pais do Zanon que foram assistir o jogo. O Zanon virou caso de família. Aí já passou. Pais que foram assistir ao jogo. Mas assim, eu encostei a cabeça na mesa. Mas eu chorava de rir. Chorava de rir. Porque a situação foi constrangedora. O próprio Zé sentiu na hora. O que aconteceu? Na sequência, o cara fez um ponto, pegou o rebote e o Corinthians ganhou de mais de seis. Teve mais um ataque ainda e ganhou de mais de seis. Era um timão, né? Era um timarço. Era um timarço. Era um timarço. Mas o Zé... Mas pode falar. Não, continua falando do Zé. Não, só ia falar. O Zé tem muita história. Eu narrei o jogo do Zé, técnico de Rio Claro. Sim. Técnico de Rio Claro. Que tinha um pivô que depois foi fazer luta livre. O Paulão. 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 Ele foi fazer luta livre? O Paulão tinha... O Paulão, ele tinha trabalhado como estivador. Ele tinha dois metros e dezesseis. Ah, então tô. Não, e a cabeça. Não, beleza. A cabeça dele era um negócio assustador. E o Zé, não é porque o cara tem dois metros e dezesseis que ele... Que ele vai se estivar para o quê? Não, ó, vem aqui meu... Imagina. Né? Só que com o Paulão, ele tinha que ter um pouquinho mais de cuidado. Com o Paulão também, do que ele tinha de grande, ele tinha de louco. Né? Ele podia... O parafuso saía, era bem perigoso. Porque ele era grande mesmo. Mas o que você ia perguntar? Não, eu ia perguntar qual o jogo mais, sei lá, emocionante que você narrou, alguma história, assim, do jogo ali. Teve um... Teve um jogo... Eu... Antes... Eu posso contar outra história? Por favor. Antes desse jogo. O jogo espetacular foi um jogo que Pipoca fez em Franca. Foi Franca e o Niarara na Quara. Esse jogo foi demais. Mas o Pipoca... Que jogador, né? Que jogador. Que jogador. Que ser humano também. Sim, sim. E aquele jogo foi espetacular. Foram cinco prorrogações. Também? Não me pergunte... Também. Não me pergunte como. Quanto terminou o jogo, quem ganhou o jogo, porque também pouco importa. Dois times levam pra cinco prorrogações. Pô, tinha que parar o primeiro empate na história do basquete mundial. Porque é lamentável... Eu nunca vi um jogo... Cinco prorrogações. Já vi quatro. De quase 40 anos, quase um jogo de cinco prorrogações. E... Agora que fugiu a história. Do Pipoca. Do Pipoca. Não. Yes. Tá bom. Ah, não. Já sei, já sei. Vai dar. Franca e Bauru em Bauru. Ó, que chegueira. Franca e Bauru em Bauru. Era no Panela de Impressão ou no Luso? Panela de Impressão. Panela de Impressão. Do Campeonato Paulista seria Bauru e alguém em Bauru. Então nós temos uns três dias, assim, de bater bumbo mesmo. Mostrar o que a gente ia fazer. A ESPN Brasil tava com o Campeonato Paulista. É uma cobertura maravilhosa. No dia do jogo, no dia do jogo, explodiu o transformador do ginásio. A cidade inteira iluminada. E menos um. Só o transformador do ginásio queimado. E explodiu. A gente... Ah, não. O jogo não tinha nem começado. Não tinha nem. A gente com um gerador e tal. Mas gerador pro caminhão de transmissão. Não pra iluminar um estádio, né? Um ginásio. E não teve jogo. Ah, é. Vambora, vambora. Vamos jantar, né? Não vai ter jogo. Vamos jantar. Eu peguei o carro. E... E você conhece lá o Panela de Impressão. Sim. Ele é encravado. É pra baixo. Eu dei uma rézinha. Eu dei uma rézinha. Eu desci uma escadaria com o carro. Desci a escadaria. Com o carro. Aí precisamos chamar um monte de gente pra pegar, levantar o carro e levar o carro até lá em cima. Nossa, gente. É. Sobre o jogo mais emocionante eu já falei, né? Mas teve um jogo final de Campeonato Paulista. O Bauru tinha um time maravilhoso, maravilhoso. O Raulzinho era o armador, o Guerrinho era o técnico. Sim. Timasso. É, o Vanderlei tava nesse time. O Vanderlei tava nesse time. De Josué, se não me engano. De Josué, se não me engano. E o time de Franca era dirigido nessa época pelo Daniel. Daniel. Foi a época que o Hélio foi pro Vasco. O Hélio foi pro Vasco. Exato. E o Varejão tava surgindo do time de Franca. Caramba. E o Chuí era o... Chuí. Era o... Acho que o Valtinho tava no time. Porque saiu em debandada o pessoal de Franca. Foi pro Vasco. Acho que não. Não. O Valtinho tava em Ribeirão ainda. Ah, tá. Acho que tava em Ribeirão ainda. Ah, tá. Ou tava lá em Franca. Agora realmente... Não importa. Realmente não sei. Nossa, gente. Faz muito tempo. É, faz. Final dos anos 90. Não tem como vocês lembrarem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Aí, o que que acontece? É, o jogo equilibrado. Todo mundo imaginava que vão ser cinco jogos. Franca fez três a zero. Fez três a zero. Ganhou a primeira em Franca. E as outras duas. E ganhou as outras duas em Bauru. Em Bauru. E o terceiro jogo, assim... Você percebeu que o time de Bauru... Sentiu. 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 Baquiou. Mas o jogo foi muito igual. Todos os jogos foram muito iguais. E teve um lance livre lá. Tava um momento muito crucial do jogo. Lance livre. A bola quica no aro. Vai cair. Alguém limpou o aro. E o Sérgio Pacheco era o aro. Aí o Sérgio... Os principais polêmicos dele estavam, né? O Sérgio Pacheco. Ele me contou. O que eu achei engraçado. Porque ele apitou e saiu correndo pra trás. Porque já veio todo mundo em cima dele. Ele apitou, mas ele não tinha convicção daquilo que ele tinha apitado. Meu Deus do céu. Gente, o Pacheco é juiz. Porque Kiko no aro, você não pode limpar. Sim. Você pode limpar o aro. Pode limpar o aro. Mas tem uma posição da bola que você não pode puxar. Isso. É, se a bola bater na tabela e... Então, eu não me lembro qual que é. Se bateu na tabela e houve o tapa, se a bola já estava na descendente e foi... Alguma coisa nesse sentido, assim, que era uma dúvida... Não me lembro exatamente o que era, mas era uma dúvida muito crucial. E não tinha o instant replay. Ah, mas aí é que tá. Ele buscou o instant replay. Mentira! Ele foi correndo pra trás, encostou na grade e olhou pro monitor. Ah! Você tá brincando que ele fez isso. A mesa ficava na quadra. Sabe o que eu fiz? Eu, tum, desliguei o monitor. Malandro! Gosto, gosto assim. Se vira. Mas eu não poderia. Claro. Ele não poderia. Tá louco, ele foi colar. Porque não tem VAR. É. Se tivesse dentro da regra, tá tudo... Mas ele não pode recorrer a um recurso... Recorrer a uma ferramenta eletrônica pra tomar uma decisão. Eu não sei se eu fiz certo ou não de desligar. Fez. Ele quis me matar. Quer dizer, injusto. E o Pacheco sabe que o menino... É, tem uns braços meio... Tem, tem. E eu desliguei o monitor. A cara que ele fez foi... Foi sensacional. A gente só trazia as transições em loco mais. É sensacional. E eu gosto porque de todos os exemplos que eu pedi, ele só trouxe de basquete. Quer dizer, é mais legal mesmo o jogo de basquete. E é muito intenso. É. É muito intenso. É sensacional. É, é, é demais. Você contou quantas modalidades você narrou na carreira? Ah, eu narrei na Fera Radical. Sabe o que é Fera Radical? Não faço a mínima ideia, mas pelo nome já... Fera Radical foi um evento que a ISPN organizou no Shopping Eldorado aqui em São Paulo. E era de esportes radicais. Você sabe um esporte que eu não narrei? Por favor. Futebol americano. Ah, mas é porque é muito recente, né? Não, futebol americano desde os anos 90. Ah, então não narrou porque... Não, o Luciano Duvall narrou futebol americano. Por que você nunca narrou? Faltou de oportunidade, eu acho. Olha lá. Porque nunca me escalaram. Entendi. Mas eu nunca narrei futebol americano. Mas assim, Olimpíada, todos os esportes. Todos. Como que você se prepara para uma Olimpíada como narrador, assim? Vamos lá. A Olimpíada, assim... Você já meio que já sabe o que vai narrar na Olimpíada? Tipo, você meio que... Quando eu estava na direção da ISPN, a gente meio que direcionou os narradores para que se identificassem com o esporte. E um dos grandes acertos, apesar de ele não ter gostado, e ele vai admitir isso... Ele falou. Ele falou. Ele falou. E depois ele agradeceu. Ele falou num momento. Foi de eu ter colocado o Romulo Mendonça para narrar vôlei. E ele entrou na minha sala e falou assim, ah, não quero mexer na escalão, mas eu não sei nada de vôlei. Eu falei, Romulo, Marco Antônio. Marco Antônio foi o narrador da Bandeirantes, que é o Gilção Mão de Pilão. Você é o cara que pode fazer... O Marco Antônio também falecido. Sim. Foi um acidente no interior de São Paulo. Você é o cara que pode... Você é uma recriação do Marco Antônio. E, na verdade, ele foi a grande sensação daquela Olimpíada. E foi aquele ano que as meninas ganharam? Não. Não, que os meninos... É, foi no Rio. Não, o Romulo, gente. É, o Romulo. Foi o masculino, foi campeão. E foi o masculino campeão. E o feminino saiu nas quartas. Nas quartas, é. E outra coisa, eu falei, Romulo, você vai ter chance de narrar um volume gigante de medalhas. Porque tem praia... Ah, ele fez praia também. Praia também. E ali ele explodiu, né? Ali ele explodiu. É um dos orgulhos que eu carrego. Mas na minha época, não. Na minha época de narrador, o que aparecia na frente... Então, boxe, atletismo, vôlei, basquete, futebol... Caramba, era uma preparação. A gente trouxe muito narrador aqui. Eu faço a pergunta, tipo, como você se prepara, né? Então, pra Olimpíada, é mais difícil. Porque você tem uma preparação global. Claro. Né? Número de medalhas, países em destaque, os grandes nomes. Claro. E o que tá acontecendo ali ao vivo, né? E aí a internet te ajudou enormemente. É, é isso que eu ia perguntar, né? Porque você fez Olimpíada em 96, Olimpíada em 2000, e não tinha... Tava começando a internet. A ESPN tinha um computador com modem em 96. Hoje em dia é ridículo, né? É que nem quando a gente vê aqueles computadores gigantes que pegam quatro salas, né? Oh, uau! Hoje tá tudo num celular. Estamos aqui, ó. Hoje o volume de informação é gigante. E se você conseguir garimpar... O problema hoje, inclusive, é que tem tanta informação... Que você não toca... Às vezes as mais legais acabam perdidas. Sim, sim. Acabam se fazer. Mas a preparação pra uma Olimpíada é assim, ela é muito complexa, né? Porque eu montava um caderno com regras dos esportes, com os grandes destaques de cada esporte, que você nunca sabia o que você ia fazer. Exato. Você nunca sabia o que fazer. E tem uma história interessante, porque eu fui pra Olimpíada de Atenas, né? Em 2004. Então, eu tava na Olimpíada de Atenas e foi muito desgastante. Porque a gente tinha 50 graus na rua e 2 graus abaixo de zero no estúdio. Então, todo mundo ficou doente. Claro. E foram dois narradores, Milton Leite e eu. Então, a gente se rebezava pra fazer a apresentação do programa no fim do dia. Nossa! Só que esse programa era duas da manhã e oito da manhã você tava narrando de novo. Aham. E nós narrávamos muito. A gente queria narrar muito. Só que são duas semanas. E aí chegou mais no fim. Lá, o Lárcio Roma, na época, ajudava na organização, virou e falou assim, quem quer narrar a maratona? Não vou exigir que ninguém faça. Quem quer narrar? Eu falei, eu narro. Você narra? Não. Foi o grande acontecimento. Foi, porque era de Atenas. O Vanderlei Cordeiro. Foi. O padre. Não, e era em Atenas também. Tinha todo rolê com a primeira... O que me levou pra narrar a maratona é que eu tinha tanta informação dos locais onde a maratona ia passar. Sim, histórica. Histórica. De maratona. Porque, além dos 42 quilômetros, mais cento e tantos metros e tal, tinha tanta informação. Cara, eu tô preparado pra fazer. Tô cansado. E aí, calhou, que maravilhoso. E aí, deu essa questão com... Sim. E tanto é que a minha narração da chegada do Vanderlei, ela é usada em clipes ainda. É bem, bem, bem legal. Ah, que legal. Ah, Guilherme. E agora? Temos uma, temos as perguntas finais. Você tem uma pergunta? Não, deve dizer pra você. Eu tenho a minha pergunta que eu faço pra todo mundo que senta aqui, que é pra você. O que faz um bom narrador? Tipo, uma pessoa que quer narrar. Dicas, práticas. A gente já falou aqui, eu acho a temperatura. É saber qual é o momento. E informação. Primordial. Primordial. Informação. Mas entre um e outro. Informação e informação. Você fica com o quê? Não tem como. Não tem como. Não tem como. Como é que você vai narrar sem ter informação sobre aquele jogador, time que ele jogou, onde ele foi campeão? Às vezes as pessoas acham que dá, viu? É bom você pontuar, porque às vezes... Não, não, não. Eu vou te dizer que às vezes não é... Não, não, não. Impossível. Impossível. Eu entrei despreparado pra fazer uma transmissão na minha vida. Pra nunca mais. totalmente despreparado, sem saber quem eram os jogadores. Que foi Paraná e Botafogo pela Copa do Brasil, porque o narrador, na época eu não lembro quem era o narrador, não viu a escala e não apareceu. E eu ia fazer um handball de Kumamoto no Japão. Lembrou? Você saiu de dois ambientes, né? Tava lá, ainda era, sabe, aprendiz, tava lá num negocinho que era desse tamanho, Paraná, Mundial de Kumamoto, né? E aí, cara, você precisa correr pro estúdio, fazer ao vivo Paraná e Botafogo, sem internet. Com um repórter lá. Então, eu fui... Você contou os minutos pra terminar a transmissão, né? pegando informação com o comentarista, que era o Antero Greco, o pessoal de lá ligando, fazendo as anotações pra mim, e o jogo foi 0x0, a disputa foi nos pênaltis. Só pra judiar. Só pra ser uma alegria contagiante. Só pra judiar do cavouro. Nunca mais, né? Então, não tem como, sabe? Se você tá bem informado, se você tá preparado, tá muito mais seguro pra fazer a transmissão. Você vai pra uma transmissão achando que você é o bambambam, que você é tal. hoje, as pessoas são muito críticas e acompanham demais, assistem demais. E respondem imediatamente quando você erra. E eu não... Na época, eu sou um narrador aposentado, não fazia nenhuma questão de me corrigir no ar. Porque eu acho que é justo, é correto. Entendeu? Ó, fulano tá dizendo aqui que isso é sado tal. O cara dá uma checada na informação e ele tem razão. Quer dizer, você cria até uma credibilidade. Eu errei aqui. Eu errei aqui, qual é o problema? Exato. Corrigi. Exato. É isso? É, não, espera aí. Antes de acabar, eu quero fazer um depoimento. Porque, na verdade, mais que um depoimento é um agradecimento. Não sei, acho que pouca gente sabe, mas quem me levou pra TV foi você. Quem me levou pra ESPN que eu recebi o convite, eu ainda jogava, joguei um ano no Corinthians enquanto eu fazia as transmissões. e eu já tava jogando com o time e eu lembro o dia que você me convidou, vamos almoçar. Almoçar, a gente foi num restaurante em Pinheiros, eu não lembro qual restaurante agora. E falou, ó, tem essa oportunidade. Eu já tava, eu ia muito como convidado. Não, vem como convidado e tal. E aí você falou, né, quanto tempo tá pensando em jogar e tal. E aí apareceu essa oportunidade do João me chamando pra ser comentarista de basquete na ESPN. Foi quando eu comecei e é mais um depoimento de agradecimento, João. Que também, daí depois rolou o convite aqui, daí já num outro contexto, mas hoje, se eu tô, onde eu tô com a TV, foi por causa desse convite que aconteceu lá em... como alguma. Não, não, é só um depoimento, não é? Eu tenho, eu posso dizer, e aí, zero de modéstia mesmo, um dia assim, eu tenho muitos orgulhos na vida, assim, coisas bacanas que eu vou levar pra mim, né? e a mais bacana é gerar oportunidade pras pessoas, né? E eu que agradeço você por reconhecer que eu abri uma porta, mas quem manteve a porta aberta foi você, A gente abri porta pra um monte de gente, teve muita gente que fechou a porta, teve muita gente que bateu a porta na cara, teve muita gente que deu com a cara na porta, mas teve muita gente que soube aproveitar a oportunidade. E a gente, eu via em você duas coisas que são fundamentais, assim, que eu valorizo demais na vida da gente. A primeira delas é o conhecimento, né? É o conhecimento. A segunda é caráter, né? É a vida pregressa, é o que você representou como pessoa. E eu falei isso pra você no almoço, falei, eu tô chamando o jogador, que vai ser o ex-jogador um dia, tô chamando o cara técnico, mas eu tô chamando um ser humano, né? Eu tô chamando um cara que a gente admira, gosta, que a gente gosta de conviver, gosta de ter por perto, e eu sempre procurei isso, porque assim, tecnicamente, você muda a pessoa. É. Comportamento... Com a caráter, não dá, né? Eu também acho. Caráter não tem jeito, não tem como, né? E assim, repito, cara, tenho orgulho de ter aberto a porta, quem manteve a porta aberta foi você. Obrigado. Obrigado e obrigado pelo papo, porque foi uma delícia, né? É o que a gente quer sempre aqui, né? Trazer, escutar as histórias, aprender. A gente tem muita gente, principalmente pais de garotos que estão jogando basquete, né? E aí eles falam pros garotos, vai assistir lá, porque é isso, é ter todas as oportunidades que o esporte pode trazer, né? Você contou, você deu seu depoimento aqui, tá, você não virou um jogador, mas você trabalhou com o esporte a vida inteira. Sim. E quantas profissões o esporte envolve, né? Então, foi uma conversa maravilhosa, obrigado, obrigado pelo convite de fazer esse ChuaCast acontecer aqui também, foi uma parceria nossa também. E também é difícil às vezes as pessoas se convencerem a ter um programa de bate-papo de baquete, né? A gente, é muito difícil, e as pessoas não... E quanta história, né? É. Você sabe que, eu falei assim, caramba, se eles me perguntarem da atualidade da NBA, eu tô ferrado. Eu tô ferrado, porque realmente eu não acompanho como eu acompanhava, né? Como vocês acompanham. Aliás, vou falar, última, vai. Vou falar em NBA. Vou falar em NBA e fui passar férias com dois filhos e o meu irmão em Orlando, né? Sammy Weiss, Sammy. Ah, Sammy. Aham. Não, tranquilo. Ah, o Sammy, Ah, tá, 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 Sammy. Não, não, você vai assistir ao jogo do Orlando, vai lá e tal, e o varejão tava no Golden State. Tá. Tava no Golden State. E aí eu falei assim, pô, eu queria só cumprimentar o varejão, será que... Fica tranquilo. dou lá um registro, é um negócio super organizado, cheguei no ginásio, estavam lá os quatro tickets na bilheteria que foi indicada, fui assistir ao jogo, depois do jogo voltei na bilheteria, recebi quatro tickets pra poder continuar na quadra, porque senão os seguranças te tiram da quadra. Te retiram. Fui lá, coloquei meus dois filhos, meu irmão e eu, fiquei num espaço que era determinado na quadra, e aí vem o varejão porque ele foi comunicado que ele obrigatoriamente teria que ir até um ponto pra conversar com uma pessoa. Caramba, mas que organização? Entendeu? O que que é isso? E pros meus filhos, foi um... Um dia quase morreram. Foi um acontecimento. Aham. Só que foi o jogo que o Steve Kerr falou pro varejão, entra, e o varejão falou assim, não, faltava acho que cinquenta segundos. Ah, é. Ele falou, entra, não, bota o Hulk. Eu falei, tá bom. Aí o Steve Kerr colocou o Hulk e não botou ele na quadra. E aí ele não jogou mais. Foi o último jogo, se eu não me engano, foi o último jogo dele no Golden State. Varejão que esteve aqui. Sim. É, vem. Sim. É, veio todo mundo aqui. Então são essas histórias, né? Sim, mas só pra agradecer mesmo, agradecer por você ter aberto esse espaço pro basquete aqui, que é muito difícil, a gente luta bravamente, e é muito bom, eu adorei que você deu só exemplos de jogos de basquete. Locais, né? E não seleção. Porque é muito, não é que é fácil, a gente sabe que estar em uma Olimpíada, a gente sempre tem momentos muito importantes, mas eu acho legal a gente valorizar também o nosso basquete local, seja aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, seja o que for, então muito obrigada por isso. Eu que agradeço. Imagina. É isso, Guilherme? É isso, Gabriela. Então já deixa aqui seu like, curta, compartilhe, comente, siga o canal Ushua, vai na playlist, já sempre repito no final, tem muita gente interessante, eu tô falando, gente, tem todos os, você pode, como muito bem disse o nosso convidado, o esporte aglomera todas as profissões. Isso. E acho que se você for aí na playlist, você vai comprovar. Siga as nossas redes sociais também, a gente tem muito conteúdo de basquete, de atualidade, de NBA, de NBB, de Ouroliga, e as redes sociais da Live Esportes. Por favor, cola lá que tem muita coisa da hora, tem muito conteúdo, muito bom, eles são bons no que fazem. Sim, cola lá. Não é porque a gente tá aqui também, mas cola lá, porque eles são bons mesmo. E a nossa querida Cateó, Guilherme? Exatamente, cateó.com, tá aí o QR Code na tela, aponta com o seu celular pra você fazer o seu cadastro e no seu primeiro depósito coloca o código GIOVA que você vai ter um bônus de 20% Cateó pra você ir lá e se divertir, dar um pouquinho mais de emoção no jogo que você quer assistir. Você pode apostar em futebol, vôleiteiro, mas a gente não fala de esportes menores, basquete é um negócio, vai lá e aposta em basquete. É isso, Gabriela? É isso, gente. Um beijo, até quinta-feira que vem. Beijo, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.